Boa noite! Aproxima-se o fim da atividade garimpeira no Brasil. Neste vídeo do canal Geologando com Sérgio Klein vamos discutir o fim do garimpo no Brasil, prós e contra. Geólogo Sérgio Klein dá sua opinião sobre o fim do garimpo no Brasil. Como ficam os garimpos legalizados e o que acontece com os garimpos ilegais. Tudo isso nessa edição do Jornal do Geólogo. Boa noite! Depois dos crimes contra a população indígena e contra o meio ambiente, os garimpeiros que foram usados pelo governo de Jaim do Broxonaro estão sendo descartados e penalizados com a extinção da atividade garimpeira no país. Dando espaço para as multinacionais de mineração atuarem em territórios indígenas, áreas de preservação e regiões de fronteira. É o que mostra a nossa reportagem especial sobre o fim do garimpo no Brasil. Mas antes não se esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal Geologando com Sérgio Klein. Aí quando é na segunda-feira, começa tudo de novo. Essa é a nossa rotina. Fora a cabeça! Fora a cabeça! O garimpo é do jeito que vocês estão vendo. A gente não tem apoio, é desse jeito aí, é tudo clandestino, dentro do mato, escondido. A polícia pega a gente. Às vezes, conforme que eles vão com a cada pessoa, bate, humilha, e toma umas coisas da gente, queima, sabe? Eles queimam, tratam a gente como uma bandida e diz que o garimpeiro é bandido. É vagabundo. E nós não somos vagabundos, sabe? Arrmão da gente, o risco é arrmão da gente aí, ó. Papai, o meu sonho era ganhar um dinheiro e voltar para a minha família e conseguir uma vida melhor. Se acabar o garimpo, é o jeito de voltar para o mesmo dia. Enroçar a gente, formar uma empresa, um velho trabalho de graça, ver meu filho passar fome. A seguir, o fim da atividade garimpeira no Brasil. Garimpo em área indígena, ou em área protegida ambientalmente, favorece plano do governo, para liberar a mineração nessas áreas e extinguir a atividade garimpeira. Música O canal Geologando com Sérgio Klein já fez vários vídeos sobre os problemas que ocorrem em garimpos como exploração da mão de obra escrava, os impactos ambientais e sociais relacionados à atividade garimpeira e o que deve ser feito para que a extração mineral em garimpos possa ser legalizada. A permissão de lavra garimpeira é o único caminho que facilita a legalização de áreas para a atividade garimpeira. No entanto, os garimpos são coordenados por grupos que apenas querem retirar os minérios sem arcar com os deveres de qualquer atividade econômica. Incentivados de forma irresponsável pelo governo, os garimpeiros formados por gente desempregada e iludida com a possibilidade de enriquecer no garimpo acabam propiciando o plano do governo de abrir áreas restritas para mineração aos grupos multinacionais. Com isso, o fim da atividade garimpeira no país é só um detalhe a ser concretizado. Muitos sentem medo, a gente sente isso, acha bom, como tipo esporte. Desce aqui brincando, desce do lado, você brinca aqui dentro. Qual é a sensação quando você pega uma pedra dessa? Ah, é muito bonito, é muito demais. Fica admirado, admira muito, nos olhos, pegam, viram para um lado, viram para o outro. Eu só admiro os olhos, muitas vezes você pensa que uma pedra já passou pela minha mão, ou a mão de um companheiro e hoje está distante, ou está, vamos supor, como você falou, é uma joia. Eu sou de uma pessoa, um colar, um brinco, o que é que seja. A gente acha muito bonito. Com isso, há grandes chances do projeto que permite a mineração em áreas indígenas ser aprovado. Uma vez aprovado, os garimpos ilegais serão todos desativados pela Polícia Federal, ficando as áreas propícias à disposição para grupos multinacionais interessados. Os garimpeiros, por sua vez, continuarão na miséria e ainda correm o risco de serem condenados por crimes de usurpação de bens da União. O geólogo Sérgio Klein tem alertado essa situação em diversos vídeos, mas o garimpeiro ainda prefere trabalhar ilegalmente, muitas vezes como escravo, e não recorre à permissão de lavra garimpeira que poderia ser uma solução já existente para a sua atividade. Agora vamos ver a declaração do geólogo Sérgio do canal Geologando com Sérgio Klein. Doutor Sérgio, boa noite. Seu canal Geologando com Sérgio Klein está chegando a mil inscritos, dentre eles muitos garimpeiros e muitos ambientalistas. Você defende a possibilidade do garimpeiro atuar de forma legal, respeitando os povos da floresta e o meio ambiente. Pois é William, de fato nós estamos alcançando mil inscritos e dentre esses inscritos, uma boa porcentagem deles é constituído por garimpeiros e uma outra parte desses inscritos são pessoas ambientalistas ou que têm interesses em defender o meio ambiente. Existe realmente um conflito entre essas duas categorias de inscritos no canal Geologando com Sérgio Klein, mas o canal tem se pautado na defesa do meio ambiente, mas também nas condições sociais dos garimpos. A meu ver, os garimpos cometem crimes ambientais, sim, crimes contra a União e se colocam numa posição bastante delicada perante a sociedade, principalmente pelo incentivo que tem recebido do governo federal em invasões desnecessárias, esdrúxulas, invasões criminosas em áreas indígenas e áreas de proteção ambiental. Mas isso é uma outra questão, isso, a meu ver, não tem a ver com o garimpeiro em si, e sim com esses incentivos que essa categoria tem se sujeitado. Isso tem um motivo, tem uma motivação pelo governo federal de querer aprovar a tal da PL-191 que libera a mineração em áreas indígenas e áreas de preservação, enfim. Isso, a meu ver, é uma política do governo que está colocando o garimpeiro em situação bastante útil para que se justifique essa aprovação da PL-191. Por outro lado, uma vez aprovada isso, os garimpeiros serão colocados, como toda a política desse governo, vão ser colocados à margem desse processo. Vão, mais uma vez, sofrer todas as consequências, porque uma vez liberada a mineração nessas áreas, os grandes mineradores acabam entrando nessa área e colocando os garimpeiros do lado de fora. Isso é uma política criminosa do governo e os garimpeiros estão sendo utilizados como bucha de canhão. A consequência disso é que o garimpe corre o risco de ser extinto como atividade de exploração mineral, uma atividade econômica. Existe toda uma legislação a ser cumprida e todos os brasileiros acabam cumprindo em suas atividades profissionais legislações a respeito dessas atividades. O garimpo é simplesmente mais uma dessas atividades em que é necessário você regulamentar. E a regulamentação dessas áreas de garimpo, existem regras que estão colocadas no Código de Mineração, na Constituição Federal do Brasil, onde o garimpo em área indígena é proibido, onde o garimpo ou a mineração em áreas de preservação são restritas e existe todo um procedimento a ser cumprido que se inicia através do PLG, da Permissão de Lava da Garimpeira, do requerimento da Permissão de Lava da Garimpeira, com suas exigências. Exigências essas que passam inclusive pela legislação ambiental, através do licenciamento ambiental dessas atividades. Fora isso, a atividade garimpeira é ilegal, ela é clandestina, ela é sujeita a uma intervenção do Estado através da Polícia Federal, através do IBAMA, através do ICMBio, através da própria Agência Nacional de Mineração, no sentido de proibir essas atividades. São atividades ilegais. Garimpo ilegal não é legal. Garimpo ilegal é crime. E as pessoas que estão sendo incentivadas pelo governo a cometer crime, acabam respondendo por isso, vão responder isso, mas cedo ou mais tarde vão acabar respondendo. Então, o fim do garimpo é realmente uma possibilidade que a sociedade vai acabar, em um momento, exigindo de que isso termine. É impossível a gente continuar com essas invasões em áreas indígenas, essas invasões em áreas de fronteira, essas invasões em áreas de preservação e que os responsáveis continuem impunes. Esses responsáveis nem sequer aparecem nesses garimpos, são os tais donos de garimpos que não aparecem nos garimpos. São colocadas as pessoas em condições sub-humanas de trabalho, são recrutadas pessoas que estão em desespero econômico para atividades ilegais e essas pessoas acabam sofrendo na pele toda a ganância do dono do garimpo que acaba não aparecendo, não colocando a cara. Ele simplesmente compra lá seus equipamentos, coloca lá à disposição do pessoal, equipamentos caríssimos, investimentos caros e eles são incapazes de pegar e fazer a coisa correta, a forma legal, ou seja, através de um PLG, através de uma permissão de lavra garimpeira, entrar numa área de forma legal. Infelizmente, o garimpo, como a gente conhecia como uma atividade rústica, manual, esse garimpo já não existe mais. Esse garimpo já terminou há muito tempo. E toda a legislação que veio no sentido de regulamentar essa atividade acabou incentivando também com que pequenos grupos se formassem para a exploração ilegal de áreas mineralizadas, áreas com recursos naturais em terras indígenas, em terras de fronteira, em terras protegidas ambientalmente. Agradecemos ao Dr. Sérgio Klein pelos esclarecimentos. Não se esqueça de se inscrever no canal Geologando com Sérgio Klein e ativar o sininho para notificações de novos vídeos exclusivos do canal. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!